Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka e eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer Sim, é o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim pra esvagaçar nessa porra E não estás solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer, a rua e sua ousadia Via pra nada não, aqui tá bom, tô com som E quem não tá bebendo, bota fogo no do bom E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou Mas só foi motivação, hoje eu sei, o som virou E quem diria logo nós de Rueira é de Vulcã Cheiro de prosperidade Andando de navio do homem Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo neném Joga esse cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou, tudo acaba bem Porque aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubou Bate as taça, faz um brinde pra quem é merecedor E pela paz nessa quebrada, mais saúde, mais Desamou, quando achar que terminou A festa apenas começou E o meu desprazer É o que me faz sentir prazer Sim, é o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim pra esvagaçar Nessa porra E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pede pra baixar Nós vai pra outro lugar Oh, hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê Pra que sofrer Mais tarde vamo ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer outra vez E é nóis de novo em 10 horas da manhã do chinês Não deixe ninguém roubar sua brisa Esse é teu momento Melhor tá isento Desse mundinho violenta O certo é certo é você mesmo É quem faz o teu julgamento E tudo passa Faz outro gamif, deu tempo ao tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua daquele jeito De rasante na nave com os grave tremendo briga Devagaceiro Meio bandoleiro e um parceiro Contribuindo pra essa cidade virar um puteiro Ontem pensei Pensa sozinho cê morre E se pagar vai ver porque que o DF não dorme Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Amar é bom Mas melhor ainda é fazer amor Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer Sim É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver É o que me faz viver E ver que tudo é passageiro Se alguém tá fazendo É o que me faz Amar é o que me faz É o que eu tomo É o que me faz